No ginásio Alcides Pan, jogada de Vitinho e passe para Feijão, fazer 1x0 Toledo. Depois Renato avançou e tocou para Gustavo, anotar o segundo em cima da Ema de Mariópolis. Ainda no primeiro tempo, Formiga pela esquerda parou no goleiro, mas no rebote Renatinho fez 3x0. No segundo tempo a Ema conseguiu o gol com Pebinha, mas o resultado elimina o Mariópolis. Toledo 3 a Ema 1. O Toledo vai encarar o Pato Futsal nas quartas de final.